Olá! O assunto hoje é conversar a respeito do quanto que uma pessoa não consegue crescer se ela não está disposta a mudar. E pra isso a gente vai falar quais são os indícios, quais são os indicadores que mostram que a pessoa precisa crescer emocionalmente. A pessoa não é imatura emocionalmente só naqueles comportamentos mais infantis, que faz birra, que reclama de tudo, que exige as coisas. Não, tem outros fatores mais sutis aí do campo da psicologia que a gente pode identificar e falar, hum, está precisando crescer emocionalmente. Vamos falar também dos fatores que impedem de uma pessoa crescer emocionalmente. E, finalmente, o que significa? Aliás, vai ser o primeiro passo, o primeiro ponto aqui, a gente entender o que significa crescer emocionalmente. Vamos pra esse vídeo? Vai estar legal, eu acho que você vai gostar. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento e a cada vídeo mostrar pra você o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo. Você pode, por exemplo, levar pra uma terapia pra se trabalhar, melhorar, quem sabe mudar as relações que você tem com o mundo, com os outros ou até com você mesmo, né? Que eu acho que é até a parte mais importante. Eu mesma não atendo, apresento o meu site. Tem uma equipe grande, link aqui pelo WhatsApp, bem mais prático. Pegar as informações online, presencial, saber quais são os valores, presencial na região da Avenida Paulista, né? Online pra qualquer lugar. Enfim, fica à vontade. E já aproveito, começando, eu já pra falar pra você, deixa o seu like. Você quer dar uma retribuição dos vídeos que você assiste? É o like, é uma forma legal de você falar, pô, eu gostei, que é uma forma de você mostrar pro YouTube que esse vídeo tá sendo interessante pras pessoas que assistem e continuar recomendando pra mais pessoas que é o que eu quero, que é o que é legal, né? Pro canal. Se você quiser dar mais um incentivo, tem o botão valeu, tem o clube de canais que fica aqui na descrição. Agradeço bastante. Então, vamos lá. Vamos entender o que significa crescer emocionalmente. Significa desenvolver capacidades de lidar com as suas emoções, né? E isso vai incluir alguns detalhes aqui, entre elas, a autoconsciência. Que é você conhecer seus próprios pensamentos, ter consciência, entender o que que passa na sua própria cabeça. Que às vezes passa um monte de coisa, às vezes nem entende, nem presta atenção do que tá acontecendo. Entender quais são seus sentimentos, quais são seus comportamentos. Aprender a nomear os sentimentos. Conseguir identificar o que que é angústia, o que que é apreensão, o que que é tristeza. Cada sentimento que te passa, conseguir dar um nome pra conseguir identificar de uma forma melhor e conseguir trabalhar com ele, né? Aprender a fazer a regulação emocional. Esse, de todos os pontos, esse eu acho que é o mais importante. Que é ser capaz de você controlar as suas emoções. Você não explodir demais com uma coisa que nem merece tanta coisa. E regular as suas emoções não significa que você vai ser o da paz, não vai responder a nada. Não, vai ser a pessoa que vai colocar a resposta correta pra situação que tá pedindo. Né? Não significa que você vai ficar engolindo sapo por aí, não. Mas você vai se posicionar de uma forma que você vai se fazer entender. Porque muitas vezes a pessoa se posiciona de uma forma, né, forte, falando coisas. E quando vê, fez uma misturada de assunto que a outra pessoa nem entendeu o que você quer, como você tá se sentindo. Então, regular as emoções começa na infância. Quem ensina a criança a regular as emoções dela são os pais. Porque criança chora, a comunicação dela que ela aprende logo que nasce é o choro. É por ali que ela conta que ela tá com fome, tá com frio, quer brincar, quer alguma coisa. E os pais que vão me ensinando, não, pera lá, né, eu tô aqui com você, eu fico com você. Você não tá bem? Você tá triste? Vou ficar aqui com você até você se acalmar. Então, ensinar uma pessoa a regular as suas emoções não é falar aquela boca, para de falar, para de chorar, para de gritar. Isso não ensina ninguém a regular. Regular é interno mesmo. É administrar os seus próprios sentimentos, suas emoções. Também envolve a motivação. O quanto que você é capaz de se movimentar, de se empenhar pra fazer as coisas que de fato você quer. Tanta gente que quer uma série de coisas, mas não dá um passo no sentido daquilo que ele quer. Então, por quê? Ele quer, mas acha que não vai conseguir, acha que não vai dar certo, acha que não vale a pena, acha que não funciona, acha que... Um monte de coisa aí... E não se motiva a fazer as coisas que são legais pra ela. A empatia também, que é aquela... o basicão, né? Conseguir entender o sentimento da outra pessoa, respeitar o sentimento da outra pessoa, considerar, validar o sentimento da outra pessoa. E as habilidades sociais, que é muito importante a gente estar num mundo com pessoas, interagir, ter de uma forma legal pessoas que acrescentam na vida da gente. Conseguir se comunicar, interagir de uma forma legal. Então, tem algumas dicas, né? Dica pra gente crescer emocionalmente, prestar atenção nas suas emoções, observar como você se sente, né? Nas diferentes situações, tentar identificar quais são os gatilhos. Quando, de repente, você ficou muito triste, muito brava, muito ansiosa, qual foi o gatilho que provocou aquela emoção? Da onde que veio? Foi alguma coisa que alguém disse? Alguma coisa que você viu? Identificar isso também é fundamental. Aprender a expressar essas emoções de uma forma saudável, né? Conseguir conversar com uma pessoa, por exemplo, com quem você confia e falar o que você tá sentindo. Encontrar outras formas também de expressar. Escrever, colocar por escrito. Tudo isso é treino pra você ir desenvolvendo essa habilidade de você expressar e colocar de uma forma. Escrever legal, porque depois você pode ler e repassar, né? Foi legal colocar dessa forma? Realmente tá refletindo o que eu sinto de verdade? E desenvolver as habilidades de enfrentamento, né? Aprender a lidar com as suas próprias emoções. E tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, por exemplo, relaxamento, né? Aproveitar os momentos que você consegue, não precisa ser muito tempo, pode ser alguns minutos. E dar só uma parada, deixar tudo abaixar, porque tudo fica mais fácil de você entender, de você perceber. Quando a poeira não tá, né? Aquele tumulto todo na sua cabeça. E perceber a sua capacidade de interagir com as pessoas que pensam diferente de você, que fazem coisas que te afrontam, qual é a sua capacidade de se posicionar diante dessas pessoas de uma forma elegante. E o elegante não é o bonitinho, o elegante que eu digo é o eficiente. Você conseguir comunicar aquela pessoa. Criar relacionamentos saudáveis é muito interessante. Fica perto de pessoas que te apoiam, pessoas que te querem bem, pessoas que te incentivam a crescer. Conseguir separar o joio do trigo aí. Quem é que vale a pena estar na tua vida? Quem é que não vale? E buscar ajuda profissional, se você perceber que chegou nesse ponto que tá difícil, sim, de sozinho lidar com tudo isso, um psicólogo pode te ajudar. O que eu falo é não desista, né? Continue praticando sempre. É sempre um processo. A gente vai sempre acrescentando mais um passinho a cada dia na vida da gente. E com o tempo, com o seu esforço, você consegue alcançar os seus objetivos. Agora, o que a gente pode falar? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que quer crescer, mas ela tá resistente com relação às mudanças? Porque a mudança é um processo necessário pro crescimento pessoal da pessoa, de cada um. É natural. Mas também pode ser bastante desafiador, né? Deixar de ser aquilo que você vem sendo até hoje e passar a pensar por um ou outro caminho, de uma ou outra forma. Enfim, é normal sentir medo do desconhecido, sentir insegurança, sentir resistente à mudança, né? Porque significa sair da zona de conforto e enfrentar desafios, coisas novas que você nunca viu ainda. Mas os benefícios de você mudar, geralmente, eles são bem maiores do que os desafios. Na hora que você chega lá, você fala, nossa, que bom que eu passei por tudo isso. Se abria novas experiências, né? De se desafiar a você crescer. E um psicólogo também pode te ajudar a identificar quais são os motivos da sua resistência. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, falar os exemplos, né? De situações que seguram a pessoa num estado X e não deixa ela mudar. Mas, enfim, identificar que motivos são esses é muito importante, né? E pode ser medo do fracasso, pode ser segurança, pode ser falta de confiança em você mesmo, pode ser crença limitantes, traumas do passado, coisas que você viveu, que te prendeu lá numa época, numa situação, num momento de vida. Eu falo muito sobre criança interior, que é exatamente isso. Os traumas do passado que te prendem numa criança, prende uma criança dentro de você que parece que não desenvolve nunca. Então, e se você gosta desse assunto, acabando esse vídeo, entra na playlist, você vai encontrar lá traumas do passado, você vai ter bastante vídeo sobre isso. E tem algumas dicas, né? Pra você ir enfrentando as mudanças. Que é começar com pequenos passos, pequenas mudanças. Não vai querer fazer tudo de uma vez. Vai assustar, vai ser, nossa, o que você vai ver com a coisa como impossível. Coisas que sejam fáceis, que não sejam tão ameaçadoras. Defina metas realistas. Não se coloca numa situação de fracasso. Se você for tentar uma coisa que você ainda não está pronto pra fazer, você vai sentir que você não consegue nada. É mentira. Você consegue dentro das suas possibilidades, dentro do passo a passo. Encontrar um sistema de apoio, ter pessoas que te apoiam, que te incentivam. Comemorar o sucesso. Cada coisa que você percebeu que foi legal, se dê parabéns. Mas comemore, tome um copo de suco, faça assim, esse aqui é em homenagem, é pra comemorar isso que eu consegui fazer. Aquela pessoa que eu consegui sentar e falar com ela numa boa. Aquela insegurança que eu venci. Enfim. E mudança é sempre um processo individual. Não tem fórmula pra todo mundo. E por isso que agora o próximo tópico vai ser bem interessante. Que são os exemplos de vivências que podem impedir uma pessoa de realizar mudança no psicológico dela. Ou seja, por que a pessoa não cresce? O que segura a pessoa? Traumas. Que eu acho que são até os mais importantes. Mas vai ter outros itens aqui. Traumas. Sofreu abuso físico, sofreu abuso sexual. A pessoa pode ter medo de se conectar com outras pessoas. E quando a gente fala de mulheres, eu vejo algumas pesquisas um tanto informais de vez em quando na internet. De páginas que falam assim. Que perguntam, né? Você já passou? Você já viveu alguma situação de abuso? Mas a quantidade enorme de mulheres. Algumas até descrevem, outras só colocam assim, já passei. E nas diversas situações. Na rua, mas muito dentro de casa com as pessoas da família. E situações, às vezes, no trabalho. E são coisas que vão deixando marca. Que vão fazendo a pessoa se sentir incapaz de enfrentar. Porque ela se sente muito mais fraca do que esse mundo que está chegando nela e fazendo o que quer. Então, enfim. Violência doméstica também. Mesmo que ela não tenha participado. Mas se ela presenciou dentro de casa. Pai com mãe. Vai dificultando a pessoa de confiar nas outras pessoas. Acidentes que ela tenha passado. Também pode fazê-la ter medo de enfrentar novos desafios. A perda de pessoas queridas. Também pode deixar ela presa numa situação de que, poxa, tem uma pessoa legal na vida da gente. Quando vai ver. A pessoa não está mais aqui. Eu não posso mais contar com ela. Então, trabalhar lutos é uma coisa bastante importante. E as crenças limitantes. Aqueles pensamentos que você, às vezes, nem se dá conta. Mas eles existem. Eles estão aí acontecendo na sua cabeça. Que é o não sou bom o suficiente. Ah, imagina. Eu fazer esse tipo de coisa. Isso não é pra mim. Isso é pra quem. Não sei o que. Não sei o que lá. E não se acredita em lugares que são interessantes. Que ela gostaria de estar. É o medo de tentar coisa nova. Ou aquilo. Ah, eu nunca vou conseguir mudar. Ah, não. Nunca vou conseguir sair desse lugar. É uma crença limitante. Ela já está desistindo dela mesma antes de começar a tentar. Ou então, a crença limitante que as pessoas não são confiáveis. Isso vai ver muito. Todo mundo é desonesto. Todo mundo é ladrão. Não, não é todo mundo. Tem pessoas confiáveis que você precisa trabalhar aí a sua capacidade de perceber quem é legal pra você e quem você pode confiar ou não. O negócio é que uma pessoa não confiável na tua vida, ela marca tanto que contamina a sua percepção de quase todo o resto do mundo. O mundo é lugar perigoso. Sim, tem situações que são perigosas, mas não é o mundo todo. Essa crença faz a pessoa ficar presa na zona de conforto dela, que tem um nome ruim, zona de conforto, porque não é confortável estar nesse lugar. Mas deixa ela fixa onde ela já está, onde ela já conhece. A falta de autoconhecimento também é uma coisa que prende a pessoa. Ela não tem consciência dela mesma. Não dá pra entender como ela está pra saber o que ela tem que mudar. Então ter essa consciência é um primeiro passo bem interessante. E as habilidades. A pessoa não tem habilidade do que fazer com tudo isso. Às vezes a pessoa não se observa com medo de... E agora? O que eu faço com esse conteúdo todo? Estou com um negócio enorme na minha frente. Então desenvolver essas habilidades, procurar quem pode te ajudar. De novo, o apoio social. E se a pessoa tiver algumas questões psicológicas mais pesadas, se ela estiver passando por momentos de depressão, de ansiedade, de toque, se ela tiver alguma questão como o TDAH. Claro que tudo isso deixa as coisas um pouquinho mais difíceis pra ela. Vai precisar de um pouco mais de forço pra ela trabalhar essas mudanças. Mas não significa que é impossível, né? Ou então medicamentos. Quando a pessoa está tomando medicamentos, eles podem estar mudando o estado mental dela. Inclusive em algumas terapias, em algumas situações, o psicólogo vai trabalhando muito junto com o psiquiatra pra poder retirar a medicação, pra pessoa conseguir ter contato com ela mesma. Que às vezes a medicação deixa a pessoa desconectada dela mesma, que dirá do mundo. Também o estresse atrapalha muito. Não adianta muito você estar com muita vontade, querendo muito mudar, querendo fazer muitas coisas, quando você já está sem força nenhuma, sem energia. O estresse vai afetar o seu humor, a sua capacidade de concentração, de tomar decisão, de ver o que é melhor pra você. Então muitas vezes precisa ir trabalhando esse estresse em paralelo com muita intensidade pra poder fazer todas as outras coisas na sua vida. E o que pode atrapalhar nesse caminho são as questões físicas também. A falta de sono. A pessoa não dorme bem, não se empenha pra dormir bem, pra ir dormir sempre no mesmo horário, num horário legal que dê possibilidade pra ela descansar. E aí ela não sabe porque o humor dela tá horroroso, porque a capacidade de concentração dela tá horrível. Então trabalhar a falta de sono. E como o corpo e mente são duas, não são duas, é uma coisa só que se conversa que funciona. Então trabalhar o corpo, ter uma dieta legal, comer bem, comer saudável, ver o que você tá comendo, conseguir ou ver o quanto que você consegue o máximo possível de você preparar o seu alimento em casa, em comprar muito mais na feira ou na parte de hortifruti do mercado do que nos corredores dos processados. Ajuda muito, parece que não, mas ajuda muito. Te dá uma capacidade melhor aí de energia, de concentração, que a gente sabe. Isso é óbvio. A gente fala, mas quando cai no pacote de salgadinho, quando tá com pressa correndo entre uma coisa e outra, uma que o negócio é gostosinho, né? Porque foi feito pra ativar as papilas gustativas, pra fazer você achar aquilo maravilhoso. E quando você vai ver se tá preso naquilo? Então precisa de um esforço extra pra você sair disso. Atividade física também. Não adianta você falar que você limpa a casa todo dia, porque isso não é uma atividade física que é legal pro teu corpo. Atividade física é uma coisa que você faça uma com intenção, que tenha ritmo, que tenha constância. Então é caminhada, é bicicleta, é fazer academia. O que você puder, o que tiver dentro aí do seu tempo, da tua agenda, das suas possibilidades, é uma coisa que ajuda muito na cabeça. E abuso de substâncias? Aí não tem nem o que falar, né? Eu acho que eu falei no vídeo anterior um pouco sobre isso também. Claro que o uso de substância afeta o humor. É por isso que as pessoas usam, porque afeta o humor aparentemente de uma forma positiva quando ela tá usando, só que a médio e longo prazo e nos intervalos o humor piora muito, muito abaixo do que estaria se ela não estivesse usando a substância. Por isso que ela precisa voltar, precisa usar mais, precisa repetir, por isso que vicia, por isso que entra no ciclo. E vai ajudar você a ter um estado emocional piorado, bem ruim. Então, observando tudo isso, eu acho que você consegue trabalhar aquilo que a gente falou aqui no começo, vou até voltar pra pegar os títulos que eu coloquei, que é, você não consegue crescer se você não estiver disposto a mudar, só que pra você estar disposto a mudar, você tem que ver tudo que contribui, que é legal pra essa mudança, né? Então, eu falei dos pontos aqui que mostram, dos traumas, dos pensamentos limitantes, que impede de você crescer emocionalmente. E o que significa crescer emocionalmente? Que é ser autoconfiante, ser autoconsciente, aliás, aprender, ou saber, ou perceber se você consegue regular suas emoções, colocar elas de forma adequada pra cada situação, pra cada momento, reagir, responder conforme o que vai funcionar pra você, o que vai ser legal. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo pra te acompanhar. Obrigada por me ouvir.